Oi, oi gente! Aqui é a Larissa e hoje eu estou em love, em love, vou fazer até um coraçãozinho aqui ó, por esse esmalte, que cor linda, meiga e delicada, que é o Color Club. Esse fofinho aqui é o Endless. Gente, até o nome combinou, né? Que coisa mais fofa, eu estou apaixonada por ele. Ficou muito bonito nas unhas e é uma cor que é um rosa bebê e o tom dele é pastel, que é aquele tom bem clarinho, delicadinho, muito lindo. E ele é cremoso e possui 15ml. É muito esmalte, dá pra fazer muitas esmaltações e decorações com ele, porque é bastante coisa, ó. Legal, né? E o vidrinho também é super lindo. E essa gracinha preencheu as minhas unhas com duas camadinhas. E foi o suficiente, porque a pigmentação dele é super forte também. Com uma camada já dá pra perceber que ele cobre bem a unha. E aí fica assim, né? Um pouquinho falhadinho, mas na segunda camada fecha tudo. Aí fica a cobertura uniforme, o acabamento fica perfeito e zero bolinhas. O melhor. Porque quando o esmalte dá bolinha, pode parar, porque tá errado, né? Então, não pode dar bolinha. Hum, assim que é bom. E o brilho dele é esse daqui mesmo, ó. Bem brilhosinho. Não precisa passar top coat ou extra brilho. A secagem dele é muito, mas é muito rápida. Muito bonita. Então, assim, eu tô apaixonada, porque essa cor... Você fica olhando assim, né? Ai, que gracinha, tão fofinha. E é mesmo. Estou adorando. Então, esse é o esmalte da Color Club Endless. Ah, é. Esse esmalte aqui é importado, tá? Não é nacional. E ele tem uma curiosidade. Todos os esmaltes dessa marca são vegan. Ou seja, não são testados em animais. Muito bom isso, né? Não fica testando lá os bichinhos, tadinho. Muito legal. Gostei dessa curiosidade da marca. E você? Gostou do esmalte? Da cor? Ele é de ótima qualidade, viu? Conta pra mim o que você achou dessa gracinha. Deixando seu comentário aqui abaixo, tá? Então, é isso. Ai, tá tudo lindo. Acho que eu não vou tirar mais esse esmalte. Mas tudo bem. Então, gente, não esqueça de deixar o seu joinha. Se inscrever aqui no canal. Lembrando que toda semana tem vídeo novo. E aproveite também para conhecer as minhas outras redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau! Ai, ai, ai. Estou apaixonada por essa cor. Não vou mais tirar vocês das minhas unhas.